Olá! Eu sou o Leoneta. Sejam muito bem-vindos para mais um teste de comidas. Hmm. Hoje, especificamente, pra provar comidas do nosso passado, comidas da nossa infância. Você comia na infância? Ah, porque vai tocar agora um violino triste ao fono, porque o Bruno não comia na infância. Eu achei que ele tava me chamando de velho, mas ele tava se chamando de passei fome. É, miserável. Não, agora foi uma piada mesmo. Eu comia. Ele comeu, gente. Pelo amor de Deus, tá? Angu. Angu? Então, hoje a gente vai experimentar aqui coisas que a gente já com certeza comeu na nossa infância e você provavelmente nunca ouviu falar. Ou talvez sim. Então, assiste até o final pra ver se você identifica todas as comidas que vão aparecer nesse vídeo. Tão preparados? Ah. Bom, eu tô. Na verdade, eu tô ansioso mais do que preparado. Por quê? Porque eu já sou... eu sou novo há muito tempo, né? Eu sou novo há muitos anos, né? Então, o que eu comer na infância tem tempo já, né? Ah, tá. Então você tá ansioso pra nostalgia, pra lembrar, entendeu? Exato, né? Então se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo. Não esquece, tá saindo vídeo todo dia de segunda a sexta pra membros, exclusivos. Você só vai assistir se você virar membro clicando aqui embaixo em Seja Membro. E depois você vai na aba Assinatura do canal. É aí que você vê os conteúdos exclusivos pra membros, tá? Não tem em nenhum outro lugar. Tem que clicar na aba Assinatura. Não aparece na televisão. Só no celular, no tablet e no computador. Vamo lá, qual é a primeira comida aí pra nós? Vai estragar a minha dieta? O que é isso? Vai estragar a dietinha, lógico. Imagina se você comia coisa saudável quando eu era criança? Claro. Ah, peraí, eu não comi isso aqui não. Skinny! Ah, não era assim não. Era outra embalagem. Também, né, cara? Se vocês foram, se vocês foram crianças tem tempo já, pô. Tudo bem quando continua... mas tá meio frega ainda. Pô, bota a embalagem aí da minha época, como é que era. Se for essa daí, eu vou rir muito. Ai, vai aparecer em preto e branco. Será? É. Preto e branco é teu cu, hein. Eu, hein. Aí ele fica falando o tempo todo como se ele tivesse 20 anos, cara. Ele é mais velho que tudo, né? Não, eu tenho. Ele tá interpretando esse personagem de 20 anos. Eu tenho a mesma ideia que... a mesma idade que a sua. Não, você tem um ano a mais que eu. Não tem, cara. Tenho, tenho. Tem quantos anos? 35. Eu também. Não, mas você faz aniversário em abril! Então ele tem 35, ele tá certo. Mas ele vai fazer aniversário agora, agora. Mas ele vai fazer. Não, 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 ele vai fazer. Nesse momento... então beleza, vocês dois são mais velhos que eu. E você respeita seu primitivo. Tá bom, então a partir do dia do aniversário dele de abril, que eu sei qual é, é... 10 de abril. É 25. Isso que é tropa. 10. Não, vamo jogar pra frente. 30, 30, 30, 30. A partir do dia 10 de abril, eu vou transformar a vida dele no inferno. Vamo lá, ó lá. Esquime. Assado. Clássico assado. Cê sabe que o bagulho é velho quando se chama de clássico. Clássico, clássico. Eu sou clássico. Eu sou clássico. Você é clássico, eu não sou velho. Ué, eu sou clássico, não velho. Tá aceitando, né. É, olha aí. Olha aí. Eu jamais comeria uma coisa largada assim. Gente, o legítimo sabor isopor. Hum, nossa, já tem quando eu comer isopor assim. Cê lembra que a gente fazia um hamburguinho com alguma coisa? Alguma coisa eu botava aqui dentro, não lembra o quê? O que eu fazia, quando tinha dinheiro pra isso, na escola, era pegar... Eu posso falar a marca? Pode. Comprava traquina e se tacava aí dentro. Aqui dentro? Ficava agridoce. Como é que cê metia um taquino e um traquino daqui dentro? Não, eu não botava aqui no meio, aqui dentro... Eu tô falando... ai, que horrível. Eu tô falando daqui de dentro, cara. É, tá esquisito, Marcelo, tá esquisito. Eu não fazia isso. Um amendoim, talvez? É bem, eu não. Isso é esquisito, pô. Traquinas é naturalíssima. Agridoce, aquele saborzinho. Assim. É, tem 200 calorias o coisiteiro. Tudo? Cada um, cada um, cada um. Não, cada um. Só como semana que vem agora. Acaba de comer, você engordou 8kg. Cara, isso aqui é o seguinte. É sabor nada com coisa nenhuma. Maravilhoso. É salgadinho, tem um leve salgadinho. É. É feito de milho. Sim. É feito de milho? Feito de milho. E olha, é... Mas tem milho mesmo? Tem milho nos ingredientes? Farinha de milho enriquecida. Viu? É. Olha, eu gostei, eu gosto. Eu gosto, tá? Tá aprovado pra quem quiser comer hoje. Próximo... Ué. Não, mas esse aqui é... Esse é tradicional, pô. Traquinas sabor morango, Traquinas sabor meio a meio, pô. Você viu uma coisa aqui? Sabor meio a meio, isso. Tá escrito, p***. Ah não, mentira. Sabor chocolate branco e preto. O que ele tem que ser, né? É porque é traquinas meio a meio. Olha só, a gente... olha como que a nossa cabeça se condiciona. A gente tá olhando isso aqui e tá achando normal, né, a traquina. A gente comia. Ah, sim. Antigamente ele tinha 200g. Ahn. Tirou quase 80g, vai. Tem 126 agora. Pensando na questão da caloria aí, pô. Até porque três biscoitos tem 143 calorias. What? Isso. É quase real o que a gente falou do skinny agora. Três biscoitos. Três. Três é nada. Caçamba. Dá pra começar a comer isso e não comer o pacote inteiro? Dá, eu dá, porque hoje em dia coisa com farinha me deixa meio empanturrado. É porque hoje em dia eu não como biscoito assim do nada. É, pois é. Mas antigamente eu comia o pacote inteiro. O Lucas Neto comia isso aqui, eu já contei pra vocês como é que ele comia, eu vou mostrar pra vocês como é que o Lucas Neto comia. Ele abria aqui assim, né, aí ele pegava o biscoitinho. Ah, por sinal, antes que vocês falem bosta aí, é só achar aqui, peraí. Tá aqui. Dá um hiper zoom aí. O quê? Não, é só pra galera não encher o saco. Tá escrito aqui, ó. Que que tá escrito aqui? Biscoito. É. Biscoito recheado sabor morango, só pra avisar. Sem mais, meritíssimo. É pra falar que é porque foi comprado no Rio. Não, ele tá assim do Brasil inteiro. Eu sei. Olha só, o Lucas fazia assim, ele pegava, abria, tirava o recheio... Eu também. Eu também. E comia casquinha, não, mas aí cê não sabe o que ele fazia. Aí ele começava a fazer uma bola de recheio. Ele comia todas as casquinhas e no final ficava com uma bola de recheio que ele ficava lambendo. Ai. E aí tipo... Não, o que eu fazia era dispensar as outras cascas, deixar um hamburgão, pô. Como se fosse um xistudão de traquina. Entendi. Então vamo lá, vamo experimentar. Vamo ver se... Só uma coisa, um pacote desse inteiro, segundo os meus cálculos, tem 572 calorias. É, é absurdo. É muito, é mais que um prato de comida. É absurdo. Vamo lá. Mudou. É. Não tá o mesmo sabor. Eu acho que mudaram a farinha, alguma coisa da legislação aí pra poder ficar mais saudável. É? É, acho que sim. Tem isso? Que isso, não foi? É, é a mesma coisa, farinha de trigo enriquecida. É a mesma coisa do outro. Antes era de milho. Ah, era de milho. Ah, é, essa é trigo. Olha, tá gostoso, mas não tem o sabor da minha infância, não. Não. Porque eu acho que falta o fator eu ser criança. Acho que o paladar mudou. O paladar mudou. E a falta de critério também, né? Era a pobreza, pô. Tu não tava acostumado a comer nada de rico, pô. Aí depois de comer as coisas de rico, tu fala, ah, não é tão bom mais, pô. Ah tá, porque isso aqui era carinho, mano. Porque eu lembre, não tinha muito lá em casa assim não. Acho que você gasta um pouco mais de dinheiro com comida hoje em dia. Hoje em dia, com certeza. É, um pouquinho mais. Com certeza. Caraca, olha só. Limpinho, limpinho, a podridão imundice. Sabe a diferença? Vocês meteram o biscoito inteiro na boca. Eu ainda tenho um biscoito. Não, Bruno, mas... Não é só isso, Bruno, tá tudo cagado. Tu comia o Meia Meia? Cadê? Tu comeu, é... Não, Meia Meia eu não comi não. É caloria demais. Mas é porque eu não comia o Meia Meia quando era criança, então também não vai fazer diferença. Felipe era a pessoa que ficava me julgando por contar calorias em 2018. Só pra constar. Ah, Bruno, para de mostrar minhas hipocrisia, que saco. Já cansei de falar que eu mudo de ideia o tempo todo. Hum, mas o Meia Meia era assim? Não, ele era o meio que era do lado e era do outro. Isso. Era inteiro, né? Era meio. Agora... Mas não era só o recheio que era dividido? Não, era assim. Você sabe o que que me lembra a infância mesmo, que nunca mais acho que a gente vai comer, talvez graças a Deus, é o traquinas que era de uma cor só. Aquele de limão, de morango... Não, peraí, esse aí foi o traquinas radioativo, pô. Esse aí eu já falei aqui no canal, esse aí eu não comi não, eu não experimentei esse traquina. É, eu comi. Eu comi. Eu comi. Eu juro por Deus que eu olhava pra esse... bota aqui as embalagens. Eu olhava, tinha de morango, limão e banana. É. Eu olhava e eu falava, meu irmão, isso aí é comer e ficar doente. Eu tinha certeza. Como é que você tinha essa noção com a qualidade? Hã? Como é que você tinha essa noção com aquela idade, que eu comia qualquer idade? Qualquer idade? Qualquer idade. Eu comia qualquer coisa, cara. Não, cara, tá maluco, eu olhava pra isso e falava, que é isso? Aí foi tirado diretamente do Rio Tietê, aí eu não comia, velho. Não comia mesmo. E fiz muito bem, porque estou aqui. E eu comi, eu tô aqui também. É, mas, ué. Eu tô com mais anticorpos que você. Ah, eu comi também. E você também tá aqui, né? Aparentemente estamos estranhos. É, aparentemente... Ah, então, talvez eu só tenha perdido um sabor na minha vida. Mas vamo lá, próximo, qual é o próximo? Pode recolher esse aí. Traquei o sabor limão. Ah, não. Tem uma peculiaridade nesse. Ah! Eu comi com uns abertos. Ah, mentira, cara. Isso, já veio assim? Isso aqui é a bolinha de chocolate, tá ligado? Eu já experimentei depois de adulto. É uma m****. Calma, muito vítima, calma. Agora, o que eu quero entender realmente é, dentro vieram uns sem embalagem. Olha aqui, bota isso, ô, 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 Chussara. Olha isso, Marcelo, olha isso. Tá sem embalagem. Deve ser tipo promoção, pô. Encontre 5 mais 8,90 e ganha um Cristo. Isso aqui é horrível pelo seguinte, isso aqui é puro chocolate hidrogena... Gordura hidrogenada. A marca, chocolate, que cacau. Qual que é o mais gostoso? Vermelho, né? O vermelho, o vermelho é sempre o mais gostoso. É a mesma coisa, cara. Eu sei, cara. Foi uma piada. É. Ah, foi uma piada. O que que eu peguei vermelho então? Ficou, ficaram restos mortais aqui. Olha. Eu gostava. Eu amava. Esse do guarda-chuvinha. Sim, era mesmo chocolate. Eu era capaz de comer isso aqui inteiro. É, vamo todos, uma vez? Vamo, brindando. Ele já botou! Vamo. É muito ruim, cara. É bom demais, cara. É muito ruim, cara. E assim, nem é brincadeira, cara. Por que que eu mordi? Tá grudado. Eu adoro chocolate hidrogenado, sim. É gordura hidrogenada. Ok, gordura hidrogenada é uma delícia então. Hidrogenástica. Parece que eu lambi um tablete de manteiga. Olha os ingredientes. Açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, soro de leite em pó, lecitina de soja... Negócio que eu não sei ler. Lecitina. E aroma de chocolate. Aroma! Mas é um aroma delicioso, né? Moleque, não tem chocolate no ingrediente. Tem sim, tem chocolate enriquecido. Moleque, não tem chocolate no ingrediente. Eu acho, eu acho que dá pra cozinhar com isso aí. De tanta gordura que tem. Nossa, dá pra fritar um ovo nisso. Dá pra fritar um ovo. Tu sente o sabor da gordura. É assim que tu cria ovo de Páscoa, pô. Sabe... Peraí, que? É assim que faz ovo de Páscoa, pô. Que que tá falando, mulher? Porque tu falou, dá pra cozinhar um ovo, aí tu bota essa bola de chocolate... Aaaah, tu frita o ovo, vira ovo de Páscoa. Tira isso daqui, pelo amor de Deus, é bom demais. Isso, eu era viciado. Nooooh, amor de Deus! Gamadinha 10. Que gamadinho, gente, é dadinho? É gamadinho, gamadinho. Ah, é gamadinho, 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 é verdade, é gamadinho, é gamadinho, é gamadinho, é gamadinho. Ainda zoava os outros assim, ah, gamadinho é 10. Mas é engraçado, mas tá escrito dadinho também. Ah, mas dadinho é o... Eu chamava de dadinho. Mamãe, agora é gamadinho. Que bizarro, cara. Tá escrito gamadinho e dadinho. Ah tá, o que tá escrito dadinho não é... não, só assim, ó lá. Ah, é, ué. Gamadinho e dadinho, na mesma embalagem. Eles só aceitaram que todo mundo chama de cada um, chama de um nome, então é isso. É. Gente, gamadinho era um bagulho assim, muito, muito gostoso, eu não como há anos, eu espero muito que ainda esteja bom. Isso aqui é muito bom. Desde criança eu não como. Muito bom. Hum. Não vou falar que é muito bom, não. É, hum. Segue um pouco a linha ali da gordura hidrogenada, parece que tem um pouco menos, só que tem um gosto de amendoim. Tem gordura hidrogenada, tem gordura vegetal. Então, ou meu paladar mudou, obviamente pra melhor, ou realmente tá diferente, porque eu tinha a memória dele ser... A minha memória era que eu comia isso, a minha memória, eu comia um e eu queria comer o mundo. É, não mudou então, né. Então, opa. Foi nisso que ele tá solteiro. Vocês vão todos apodrecer, vocês vão todos apodrecer, tá tudo errado nesse vídeo, cara. Vocês vão apodrecer no fogo do inferno, vocês vão apodrecer no fogo do inferno. Aliás, eu queria dizer que uma coisa muito maravilhosa aconteceu. Teve um produto específico, que era o ioiô... ioiô mix, né, que chama? Cream. O ioiô mix. O cream é o que é só o creme, o mix é o que vem com os palitinhos, foi isso. Também vinha, é. É? Não sei. Acho que é, não sei. Esse era muito rico. Aí, o... alguém não conseguiu comprar, acho que foi o Pacini, né, não achou. E falou pro Cacá aqui da produção, eu comprei todos, menos o ioiô, o ioiô eu não achei. E o Cacá comprou. Pode deixar, pô. Não, 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 não. Calma. Aí você acha, ah, ele comprou um ioiô. Não, não. Vai fazer piada. Não foi piada. O Pacini só falou pro Cacá, eu achei todos, não achei ioiô. O Cacá comprou o ioiô. Detalhe, se a pauta fosse de ioiô, não precisaria de 54 ioiô. É, o... o Cacá... Se fosse essa pauta. É. O Cacá, brincadeira também, Cacá. Em minha defesa, foi 10 reais. 10 reais. Ah, era uma promoção de cada um. Não, aí, desculpa, como é que alguém tem lucro? Como é que a pessoa... Bruno. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Tem pelo menos 20 aqui. Isso aqui é... Bruno, tem... Eu não posso falar a piada que tá pensando. Bruno, tem pelo menos 20. É, pra tu ver. 50 centavos cada um, como é que essa pessoa lucra? Pra tu ver, de onde você acha que isso aqui veio? Você acha que foi feito aqui? Ah, é, é. Ah tá, você tá dizendo que é fabricado... Isso eu também não entendo. Que também não vai entrar no vídeo, senão a gente vai ser processado. Não, não, sem problema, porque a pessoa fala que é mão de obra por ser produzido na China e tudo mais, é mais barato, beleza. Tá, vamos supor que isso seja uma realidade. E pra trazer da China? Como é que chega aqui? Aí mete tudo no container, mano. Container é barato, você tá... Que barato! Que isso, cara? Container, você... É, 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 é barato. É barato, véi. Por isso que essas marcas todas botam ferrete grátis, pô. É, mete tudo no container. Ferrete grátis. Fererex. Tamo aqui com um saco de ioiô. Suportável. Então, esse é o vídeo, então vai ter um concurso de ioiô para membros. Nós vamos fazer um vídeo. Eu não entendi. Eu acho que a Samanta ficou desesperada com mais vídeo. Por quê? Mais concurso. Mais concurso. Mas tem que ter vídeo pra membro todo dia, qual que é o problema? Vai ter, vai ter, vai ter. Não, o que é pra enviar, meu Deus do céu. Pra enviar pro outro é complicado. São 50 ioiôs. Mas pera, 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 os membros aqui vão concorrer ou a gente vai gravar pro... Não, não, não. São, não, não. Nada a ver, nada a ver. Ó, eu vou compartilhar atuador com o Felipe. Vamos enviar os ioiôs pra membros, todos autografados pelo Felipe. Não, não vai ter. É, 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 é. Todos autografados. Cês entenderam tudo errado, eu não falei que vou enviar ioiô pra membro nenhum. Vai fazer o quê? Vai ter um vídeo com disputa de ioiô aqui da equipe, pô. Com esse ioiô? É. Obrigada, Deus. Vai ter parada. O Bruno já vai perder. Então, vai ser Bruno, Passini, Schilling, vamo botar a galera pra disputar quem faz o melhor truque de ioiô. Então, membros da Netolab, assistam esse vídeo exclusivo que é só pra vocês, que já vai tá no ar em breve, ou agora, não sei, tá? A edição tá dizendo aí. Então, entrem na aba assinatura pra assistir. Mas faltou provar, pô. E todos os truques vão estar assinados pelo Felipe. Boa, boa, boa. É isso, é. Era um jeito do Felipe ter trabalho mais. É, isso. Vamo lá, bota aqui, bota tudo na mesa. Bota tudo, bota tudo. Que que é isso? Que que é isso? Ahhhh. Ah, aí sim. Ah, tortuguita, pô. Tu achou isso? Onde vocês acharam a tortuguita de morango? A Tijuca. Hum, eles não fabricam no Rio de Janeiro a tortuguita de morango. É porque a Tijuca é outra cidade, pô. Isso. Mas ela não é de morango, ela é... napolitano. Ela é enriquecida em morango, pô. É novo. Olha só, isso aqui você... a gente não vai usar no vídeo. E você vai botar pra eu levar pra minha casa. Porque eu tenho um negócio muito sério, a tortuguita de morango é talvez um dos meus doces favoritos na Terra. Infelizmente a Arcor não faz ela no Rio de Janeiro, não manda pro Rio de Janeiro. Então eu não acho em lugar nenhum. E eu já falei com a Arcor. E eles falaram, não vende no Rio, não vai ter no Rio. Pô, que pena que o Felipe não tem dinheiro pra comprar de outro estado, né, mandar pro Rio de Janeiro. Não, não é assim não, cara. Não é assim. Eu lembro que quando eu fazia campanha pra Arcor, eles me mandavam caixas da de morango, mano. Foi quando eu finalmente parei de ser raquítico. Eu deixei de pesar, tipo, 50 quilos. Eu vou pra Arcor porque é jogo do Botafogo e eu traço pra você, amigo. Obrigado, amiga. Aí tu começou a comer e nunca mais parou. Não, aí eu parei, porque não tem... É, acho que ele chamou de gorro. Ah, tá. Eu queria fazer um protesto aqui que o meu veio errado, tá? Por quê? Veio sem uma pata, cara. Uuuuuh. Meu também veio sem uma pata. Olha isso, cara. Olha como esse moleque come, cara. Esse moleque come que nem um... sério, na moral, olha pra isso, cara. Ah, 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 ah. Ele come tipo, é... Eu não tenho culpa se você tá esfarelando. Por que que você come assim, cara? Olha isso. Vamo seguir o protocolo, né. Moleque, todo mundo come normalzinho, termina com a mesa... o Bruno come que nem um homem das cavernas. Sim, todo mundo come. Sim, todo mundo come. Sim, tem um ponto. Agora, a cabeça no começo ou a cabeça no final? Olha isso, cara. Eu não desisto do Bruno. Ela tá viva, tá viva. Bruno, cabeça no final, né? Oi. A cabeça é no final, pô. Tem que fazer ela sofrer antes. Ó, você deixou uma pata... ah não, tá certo. A cabeça é no final. Só na cabecinha, com a linha na primeira. Bruno. Para! Olha, isso aqui eu não como tem 226 anos. Bota ele pra limpar depois, gente. Bota ele pra limpar depois. Ó, vocês querem morango ou framboesa? Não, desculpa. Amora ou framboesa? Amora. Hum, é... namoro. Eu vou na framboesa. Olha só, eu vou fazer algo... Ahn. Que eu fazia quando era criança. Vai cagar tudo. Olha, ele tem feito. Mantendo tradições. Que... Ah, e Bruno... ah não, você não fazia isso na boca. Vai. Por que que eu fazia isso? Ah, você mistura agora na boca, é isso? Uhum. Ele só comia o pó. Não, depois eu comi... gente... Que você... o negócio é... é muito bom. Eu achei o formato esquisito. Não é? Que isso? Eu achei o formato... é um thumbs up, cara. Eu tô ligado. Mas não é assim. Quando você vira do outro lado, fica esquisito. Fica um pouco esquisito. Assim vira um pente. É. Você tem que dar uma besuntada na língua, né? Ah, assim não. Hum. Pô, mas quem tem quatro testículos? As crianças de hoje em dia comem isso? Estaladinho. Estaladinho. Aí, isso aqui eu gosto. Tá ouvindo? Hum. Os efeitos especiais... Não, eu... eu babei aqui agora. Saíram fogos. Moleque, isso é bom demais. Isso aqui não perdeu o sabor. Continua com o mesmo sabor que eu lembro. Eu tô preocupado. Hum. Porque ou as coisas mudaram de sabor, ou eu precisei ao médico realmente. Hum. Hum. Cara, isso é bom demais, mano. A minha cabeça era mais azedinho. Mas é porque você tá comendo um sabor frambuesa, cara. Uma ótima hipótese. Caraca, moleque! O Bruno caga, você é baba. Moleque, eu tava salivando tanto. Eu tava salivando tanto. Mas ó, o pó é amarelo. Hum, 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 hum. Tu queria saber o... assim, na verdade eu sei. Parece que esses cristais tem gás dentro aí, quando eu entro em contato com a saliva. Ele libera. Tá cara de caô, absurdo. Fake news infantil. Tem cara. Aí, isso é bom demais, cara. Tira da minha frente, pelo amor de Deus. Tira, 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 tchê. Termina de chupar? Não. Deixa eu ver quantas calorias. 44 calorias só? Aaaah, vai se tocar agora. 44 calorias, moleque. Chupa, chups. Eu vou levar pra casa. Pode botar pra levar pra casa. Mas Zé, era essa a marca que cês comiam? Não. Ah, tá. Que eu lembre não. Próximo, vem cá. Eu tô lembrando disso não. Mas não era Tortuguita na nossa época. Isso, o Evitus, era de dinossauro. Era de dinossauro. Ah, mas é aqui, ó. Tortuguita, chiclé, o Evitus. Será que a Tortuguita comprou? Ah, não. Então sempre foi. Devia ser da Arcor, e a Arcor decidiu botar a Tortuguita. Foi, né. É. Entrou na minha garganta com tudo. Ih, aqui. Grappete! Vamos só, só que tirando. Moleque, eu não tomo grappete tem 12 mil anos também, cara. O ser humano não tinha ainda começado a agricultura quando eu tomei a grappete pela primeira vez. Eu tô sendo incapaz de não babar. Mas, supostamente isso aqui é fabricado em São Gonçalo. Eu morei em muitos anos da minha vida em São Gonçalo. O Bruno colocou tudo na boca. Que isso, cara. Ele só come, ele só sabe comer chiclete assim, cara. É assim que você come. Assim, sobrou? O Bruno só sabe comer chiclete assim. Ih, aqui. Um ovo é especial. Abre a boquinha. Ahn. Não, abre a boca, não bota a língua pra fora. Quase que você foi na minha goela. Eeeeeeeetaaa! Só quem já fez isso sabe a explosão de sabor que é na boca. Que isso, cara? Eu falo isso, eu falo isso. E você responde isso? Ah, é bom. É bom. É gostoso. Eu não gosto de chiclete. Não sei se vocês sabem disso, já falei também algumas vezes. Eu não gosto de chiclete, porque eu acho que é muito pouco sabor. Dura muito pouco. E aí você fica mascando um negócio sem gosto. Que você bota um? Ih, tem um detalhe. É porque você bota um, né? Meio que não acaba, né? Se você quiser isso aqui dura oito dias na sua boca, pô. Mas faz mal pro estômago. É, eu suspeito, né? E detalhe. O certo é você só mascar o chiclete enquanto tem sabor. Quando acabou o sabor, você joga fora. Senão você fica só produzindo negócios no estômago aqui que eu não sei explicar. Parece que o estômago acha que você tá comendo mesmo, né? Tá mastigando, mastigando, mastigando. Mas é bom. Aí, mas esse tá de sacanagem, hein. Bom, né? Nossa senhora! De tudo que a gente provou, foi o que mais parece que se manteve o sabor. Hum. E bom, nossa mãe, mas tá muito gostoso. Aí, Tortuguita mandou muito, hein. O Evitos Tortuguita. Meu Deus do céu. Isso tá bom. Eles são até biscoito agora, tem biscoito, Tortuguita. Tem biscoito, Tortuguita. Tem figurinha adesiva. Você vê que isso é quando o personagem fica maior do que o filme. O personagem Tortuguita ficou maior que... É verdade. Figurinha adesiva é muito coisa de velho. A expressão figurinha adesiva já é. Significa que ele viu figurinha que não era adesiva. Sim. Eu colecionei álbum que tinha que passar cola na figurinha. Nossa, é verdade. Tá escrito figurinha adesiva. Não, eu sei, mas é um termo técnico. É, tipo chamar de bala de mascarpa. Goma, quer dizer, goma. Só que cê sabe que agora os paulistas vão todos arrebentar a gente, né? Vão falar o termo técnico de biscoito também, só que é bolacha. Pelo amor de Deus, pô. Aí não tão falando nada. Não estão falando nada. Vocês tão errados. Mas eles têm o direito de estarem errados, é isso. O Bruno vai botar tudo na boca de novo. É porque é mais pouca de sabor, pão. Eu não. Eu quero grapete. Quem bebe grapete, repete. Foi cuspir o chiclete. Ainda tá com um pouquinho de sabor. Foi a continuação? Tá. Tinha que fazer mais rima ainda. Cuspiu o chiclete. Quem bebe grapete, repete. Foi cuspiu o chiclete. Era uma... toma passinho. Tuma propaganda. É, o Bruno, daqui a 4 anos, ele vai esperar se decompor o chiclete. Daqui a 5 milhões de anos ele vai... Quero cuspir o chiclete, não. O grapete, pra mim, ele é uma grande confusão cerebral, né? Porque ele é roxo, você... Sei lá, que cor é essa. Não é roxo, né? É roxo, pô. É, enfim. Mas você acha que é de uva, e não é, ele é sabor framboesa. O que é curioso, porque a vida inteira a gente falou isso aqui como se fosse de uva. Uva, óbvio. Refrigerão de uva. Mas muita gente acha que é. Mas ele tem sabor de roxo. Uhum. É que é puro sabor roxo. Né? É muito bom. Me lembra muito o bandejão da Uff. Ó. Na faculdade, as coisas não tinham sabor, era sabor de cor. Suco amarelo. Aí, isso aqui eu tô curioso, que eu não como uma bala juquinha tem muitos e muitos anos, cara. Não tem tanto tempo que eu não como não. Isso me remete a ódio na infância. Peraí, a mesa tá desmantelando aqui, gente. Cuidado. Porque quando eu ia pra aniversário eu torcia pra ser bala de coco. Eu torcia pra ser bala de coco. Isso, com umas franjas. Meio coisa de paquita parecia, assim, né. Isso, aí você abria e era uma bala de coco, eu queria morrer. Isso, tinha aquele momento de tensão de dois segundos que tava abrindo quando eu via juquinho lá, não acredito. Juquinho ficava feliz. Bala de coco. Eu já comprei o saco já e comi assim que nem poca. Bala de coco? Nós acreditamos. Meu Deus, vamo lá. Experimentando a bala juquinha. Qual o sabor da bala juquinha, hein? Tutti-frutti. É enriquecido em tutti-frutti. Tem que jogar uma chiclete fora. Que legal. Mano, o chiclete do Bruno virou um bife. Ah, virou a bile dele. Toma, Passini. O mais doido é sabor tutti-frutti. Passini comeu. Que é sabor de nada que existe no mundo. É. Em tese de todas as frutas, mas não é nenhuma. Eu não gostei, mano. Depende. Já tentou misturar todas as frutas? Não. Bruno, não tem como. Que que significa o tutti-frutti? Não gostei, não. Eu gosto. Eu não gostei. Exatamente como era desde criança. Vamo comer. Ah, tu acabou de falar que preferia... Caraca, mano, eu adorava essa bala quando era criança. Aí, por que que nesse vídeo eu tô baixinho? Alguém me explica por que que eu tô o mais baixo dos três? É. É a cadeira mais baixa. É que eu tô em fase. Foi genial essa ideia, né? Foi minha. Eu sou o mais baixo. Por que que não deram pro Bruno a cadeira mais baixa, gente? Porque as duas cadeiras mais largas estão no canto. Ah, aí eu fiquei um anão agora que eu vi aqui. Olha só, eu sou um anão. É que eu tô em fase de crescimento, pô. Amigo, não tá ruim não, amigo. Foi culpa minha, não foi culpa da produção. Agora que eu vi que eu virei um baixinho... Aí, é tipo idade. É difícil ser você. Sabe que é o mais velho que eu e mais baixo. Eu tô com... me dá esse skinny aí, por favor. Ai. Acho que eu comi muito doce. Mas olha só, eu sou baixinho em pé, pô. Sentado eu tenho o tronco alto. Essa é a pior explicação do mundo. Ainda tem? Tem o quê? Tronco alto. Olha, eu preciso dizer assim, me surpreendeu positivamente o Yoyô. Yoyô. Opa. Mais o... O Evito. O Goggles aí, olha aí. O Ploque Ploque do Pirulitinho. Qual foi o que a gente amou aqui também? O Evito. O Evito. O Evito, o Chiclete, meu Deus do céu. Ah, e no caso, eu particularmente sou, mas eu nunca tive dúvida que eu ainda era gamado, não no gamadinho, no chocolate hidrogenado. Não, que isso, moleque. Esse é o Axe, o melhor de todos. Ele tem um paladar muito bizarro mesmo, cara. Agora, o que eu, eu confesso que eu tô desapontado com o Grappett. Eu tô um pouco também. O que é esse eu esperava que fosse o Axe. Calma aí, calma aí. Come um pouquinho. Pera aí, tá explicado. Eles reduziram o açúcar. É, come um pouquinho, come um pouquinho. E vocês comeram muita coisa doce antes. Muda o paladar. A gente comeu muita coisa doce e o Grappett reduziu. Come um pouquinho disso. E aí bebe o Grappett. Reduziu em 35% de açúcares. Foi o que eu fiz. Acho que não existe mais nenhum refrigerante que não seja reduzido de açúcar hoje no Brasil. É, tem 64 calorias aqui em 200ml. É pouco, tá? É pouco 64 calorias. Mas o Bruno tem uma tese... Ele tem uma teoria. Faz sentido, porque realmente agora, pegando o salgadinho antes, ficou mais doce agora. Não ficou? Pelo contraste. Então, mas isso é óbvio. Quando... Melhorou o sabor. Quando eu quero beber algum refrigerante, alguma coisa que é doce, eu acabei de comer um doce, eu pego um pouquinho de sal, boto na boca... Não façam isso. Tô falando a minha estratégia, não tô falando pra ninguém fazer. Qual desses itens aqui você comeu na infância? Eu quero saber, deixa aqui nos comentários, por favor, que eu quero conhecer a sua história. E vai assistir o vídeo pra membros, não sei se já saiu, mas vai sair, que vai ser a nossa equipe na disputa de ioiô. Vamo ver quem vai vencer a disputa de ioiô entre os integrantes da equipe da Netolab, tá? Só pra membros. Se você quiser ser membro, se inscreve no canal e clica no botão Seja Membro. Você faz a sua assinatura por R$7,90 por mês e tem acesso a todos os conteúdos exclusivos que a gente lança todo dia de segunda a sexta, tá? Beijo grande! O cicletão não foi boi dela. Acho que o Bruno não tá passando bem não, cara. Vai se cagar... Ah, lógico. Ah não, mas esse tem aí um negócio. É porque ele não pode chiclete com xilitol. Xilitol? Ele se caga todo, que é shit e tol. É, dá ruim. É, tô falando sério, o bagulho tá ruim. É mesmo? Então vá, tchau! Esse vídeo de cima é de membros, de baixo é pra todo mundo, vai lá ver. Caraca, já veio o cheiro já. Já veio, já veio. Não, eu vou embora. Eu gosto, eu sou amigo, eu sou amigo. Pera aí, tu gosta? Tu gosta do cheiro? Meu Deus do céu. É mentira. Tchau! Tchau!